Bom dia, hoje é dia 22 de fevereiro e nós estamos aqui trocando os cabritos aqui, mudando eles de pasto aqui, eles vivem na corda, aí a gente troca eles, essa aqui é uma cabrita, mas de tempo em tempo a gente tem que ir, dois em dois dias mais ou menos, a gente tem que vir trocar, porque é amarrado na corda se vocês ficarem soltos, eles vão para outros lugares onde não pode comer, que eles comem de tudo se vocês pegarem uma moita de banana eles comem, se vocês pegarem uma moita de porcã eles destroem também e são, isso aqui é o bode, o que eles ainda gostam é de pegar também, se der bobeira, vocês ficarem soltos e alguém passar, se vocês usarem ainda não galope na pessoa ainda, o meu pé de abacate ali, primeiro ano que ele está produzindo, já tem fruto, vou chegar até ali, tem que ir com cuidado, porque estou passando aqui onde a corda do bode vem, esse gusã ele pode querer me dar um galope, ó, tem que puxar de pouquinho aqui, ó, olha como é que ele vem, ó, ó, se der bobeira ele pega a pessoa, ó, rapaz, deixa lá, rapaz, tá maluco ou doido, é fora, rapaz eu, hein, se der bobeira ele é piada, ó, como é que ele ficou todo arrupiado, ele vem, esse, vem ele, mas eu também põe de facho, ó, é porque o chifrinho dele é bem grande e deu uma chifrada e eu lido com ele, porque como uma pessoa estranha, pode ter certeza que ele pega, como é que ele se arrupiu tudo por isso que ele tem que estar amarrado, vou se aproximar um pouco da corda dele, mas a corda está meio abamba ainda se quiser ele vem aqui onde eu estou é bonito eu gosto de possuir uns cabrinhos, mas às vezes é um cadinho para a Bahia perigoso vou mostrar o meu pé de abacate que eu queria mostrar aqui, ó já tem fruto ó, o primeiro ano que está produzindo, ó o mercante mais em cima ali também vai só que meu celular não é é celular comum de da gente de aqui, não é celular para gravar vídeo assim para gravar vídeo ele, talvez a imagem dele não é tão boa é celular simples vou passar por aqui, eu queria mostrar também a minha moita de milho um milho antigo é, é planta muito antiga aqui na frente, ó aqui na frente, ó eu tenho um pé de maçã ou pera porque eu plantei um pé de maçã e um pé de pera um morreu eu não conheço e ela não produziu fruto ainda então eu não sei se é maçã ou se é pera mas já está grandão acredito que mais um ano ou que um pouco mais nós vamos saber porque vai produzir fruto esse aqui é um pé de caqui, ó esse aqui já tem dois anos que ele já produziu mas são dois pés de caqui também no ovo um de baixa é uma formiguinha estava cortando eu já coloquei uma fornecida para ela puxar para ela parar de cortar essas fornecidas não matam a formiga é tipo ela carrega some um giro e depois volta de novo aí e desde quando eu plantei os pé de caqui aqui elas cortam o pé de caqui aí eu coloco mas passa um tempo ela volta novamente ele um milho ali mostra o milho eu vou ir que senão o celular termina ele enche e eu não consigo me mostrar o milho ele dá uns pé muito alto aqui é um saco de banana da terra olha só a altura que ele dá porque ele é um milho antigo vai entrar aqui no meio ele é um milho antigo, olha e a espiga é uma espiga roxa e ele está muito alto ele é um milho antigo segundo eles falam e é verdade porque eu já plantei ano passado para tirar planta ele não é de brocar ele não é de brocar porque tem uns milho que a gente compra hoje que broca rapidinho esse ele broca mas a maioria das espigas fica boa enquanto o outro que a gente compra rapidinho broca tudo só que ele também dá fraco porque eu plantei não era para plantar milho que era para plantar quiabo se o quiabo não saiu eu botei o milho no lugar aí ele está fraquinho mas acredito que vai dar uma espiga para as galinhas e vai ter como tirar também a planta do ano que vem aí mais umas bananinhas a produção aqui mas é de banana mudinho já plantada nova outro ali plantada nova e assim a gente vai tem a banana da terra aqui uns cachinhos de banana prata não tá sim nossa vida aqui na roça a gente não precisa correr mas também não podemos ficar parado temos que estar sempre fazendo alguma coisinha porque nós vivemos disso nós vivemos da nossa produção então nós temos que estar sempre fazendo alguma coisinha é muito bom viver na roça é maravilhoso aí ó bichinho de banana está no ponto de cortar e assim nós vamos aqui que a galinha fica ciscando e comendo bichinho ela faz uma festa aqui no meio aqui tem que ver que caixa em banana e já estou usando em cima também está no ponto de cortar também vou tentar pegar fora aqui para ver se se mostra com a do sol está meio escura a gravação aí eu plantei uns pés de milho aqui no meio só de brincadeira prantei e sabia que não ia dar bom assim mas prantei fazer palha para terra aí outro caixinho de banana aqui nós temos um pé de coco que altura que está ele está carregado de coco tem bastante coco nele mas ele é daquele alto é de coco altão tem outro caixinho de ponto de cortar e é isso aí pessoal sim a vida na roça é uma vida muito boa graças a Deus para quem quer viver na paz para quem não quiser correria para cima e para baixo é muito bom aí a gente se precisar ir na cidade fazer alguma coisa a gente vai se não precisar a gente fica aqui em volta aqui mexendo com as criação mexendo com as plantação e assim vamos nós na tranquilidade e na paz falou pessoal que todos possam ter um bom dia uma boa tarde uma boa noite que Deus abençoe a todos em nome de Jesus falou pessoal aí as galinhas descansando aqui no meio da da banana ae tudo tranquilo tudo tranquilamente escrevei aqui um ninho que tem aqui botei uma televisão aqui nem é para galinha assistir é para galinha botar mas aqui ó tem a galinha aqui galinha está tendo um ninho aproveita e colocar aqui no meio da banana porque geralmente a gente não gosta ficar botando no galinheiro então ai tem até televisão para galinha assistir só que ela não assiste a televisão ela fica dentro da televisão para botar falou pessoal uau